João Alencar conta os detalhes pra gente, é mais um no sertão. Tarde dessa terça-feira, um crime de homicídio que foi registrado agora há pouco aqui no bairro Francisco Paulino Pereirão, aqui na cidade de Pombal. A vítima já foi identificada, estou com o cabo Araújo. Cabo, mais um homicídio aqui em Pombal, um domingo e outro hoje, terça-feira. Em menos de dois dias, três homicídios aqui na cidade. Você recebeu informações e chegou aqui até o local. O local até de difícil acesso, né? Sim, o Samuel veio e constatou o golpe da vítima e já foi identificada, vítima de disparo de arma de fogo. A vítima é identificada como o Elton, ele é acusado de vários furtos aqui na cidade de Pombal, inclusive ele tem até um apelido como Homem-Aranha. O senhor tomou conhecimento desse fato? Sim, a gente tem, ele tem esse vulgo, né? E a gente tem informação, só que a respeito desse crime a gente não tem nenhuma informação. A princípio sem informação nenhuma, de acusado, de comércio, só que ele estava trabalhando desse evento e prendeiro. Aqui no local prevalece a lei de silêncio, ninguém viu, ninguém sabe de nada, né? É uma comunidade e as pessoas têm medo de temer alguma situação. Exatamente. E o repórter João Alencar para a sua TV, Arapurã, a TV que a gente faz. É 6h30 agora.